Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a Ti, cantarei louvores. Na presença dos deuses a Ti, cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a Ti, cantarei louvores. Na presença dos deuses a Ti, cantarei louvores. A presença dos deuses a Ti, cantarei louvores. A presença dos deuses a Ti, cantarei louvores. A presença dos deuses a Ti, cantarei louvores.